Oi gente, mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai dar sequência, se você não viu o vídeo anterior, que a gente fala sobre Romanos 6, um vídeo bastante interessante, que eu te convido a assistir o vídeo todo. E se você puder, se você puder, fique à vontade, se você puder compartilhar, já deixo aquele super joia para você aí. Bem, hoje a gente vai fazer um complemento desse vídeo, falando sobre, gente, a melhor forma de você não pecar, de você não cair no erro de algum pecado que pode te prejudicar, pode te arruinar, pode te levar a perder a tua salvação, é você não fazer, não cometer. Bem, as oportunidades para pecar, para errar, sempre vão aparecer muito mais, muito mais quantidades e facilidades do que para você acertar. Você pode ter certeza que para errar, para cometer um erro, cometer algo que vai desagradar a Deus e a muitas outras pessoas que amam você, essas oportunidades surgem com facilidade. Facilmente você vai encontrar, você não precisa nem fazer muito esforço, ou melhor, você nem precisa fazer esforço, que vai surgir ali, para você, de bandeja, muito bem decorada, para você olhar os seus olhos, né? Porque o ser humano, ele já começa a pecar pelos olhos, você vai olhar, vai ver, nossa, é apetitoso, é legal, isso não pode ser ruim. Ah, também, se for ruim, é só uma vez. Né, gente, tem muitas pessoas que falam assim, ah, é só uma vez, no máximo duas, quando eu quiser, eu paro, não vou dar continuidade. Mas não é por ali, não é dessa forma. Depois que a pessoa começa a praticar o pecado, começa a viver na prática do pecado, porque ela deu o primeiro passo lá atrás, ela tinha a opção de não dar, né, gente? Também sempre tem aquela opção de você não fazer, de você, opa, quero sumar, estou fora. Existe sim. Mas, né, nesse mundo que a gente vive, onde tudo é possível, tudo, as pessoas podem, tudo é permitido. Então, as pessoas, opa, ninguém está vendo, ah, é só é feito, ah, é legal, todo mundo faz, todo mundo, e eu vejo todo mundo feliz, alegre, ah, faz e também, quando eu quiser sair, eu saio. Essa é a mentira que o mundo te contou, que quando você quiser sair, você sai, e não é assim. Pode ser que você nunca consiga sair, pode ser que não dê mais tempo para você sair. Talvez você mergulhe tão fundo, fundo de cabeça, que você não consegue mais voltar. Gente, isso é muito triste, mas isso acontece com pessoas de todas as idades. Não pense que isso, ah, é coisa só dos mais novos. Não, até com pessoas mais, com mais experiências, né, pela idade, podem sim cometer. Então, esse vídeo é só para falar isso para você. Você sempre vai ter duas oportunidades, duas escolhas. de fazer ou não fazer, de ir ou não ir, de cometer ou não cometer, a escolha é sua. Deus não vai escolher por você. E também, a gente vê muitas pessoas depois que fazem tudo, depois que quebram a cara mesmo, né, querem botar a culpa de Deus, falam que, ah, eu estou de mal com Deus, ah, Deus não me ama, ah, se Deus me amasse, Ele não me tinha permitido ir. Gente, a escolha foi da pessoa. A pessoa escolheu. Ela queria que Deus fizesse o quê? Gente, a pessoa é livre para escolher. Isso a gente já falou tantas vezes aqui, mas tem pessoa que não entende, não entra na cabecinha. que a culpa dos males que acontecem na vida dele, dela, não tem nada a ver com Deus. Deus não traz mal para ninguém. O mal que acontece na vida de muitos por aí, são as escolhas erradas que essas pessoas fizeram. Não adianta você andar nas trevas e querer ter luz. Na luz não tem treva. Na treva não tem luz, os dois não andam juntos. Quem está nas trevas, está nas trevas, na escuridão total. E quem está na luz, está na luz total. Essas duas coisas não se misturam. Não tem como você viver nas trevas e achar que você vai encontrar a luz na estreva. Você não vai encontrar a luz na estreva nunca. Porque o príncipe da paz, o rei dos reis, a luz do mundo é Jesus Cristo. E Jesus Cristo não está nas trevas. Jesus Cristo está na luz, na glória. Então, amados, as escolhas que você faz hoje, vai decidir para onde você vai amanhã. As escolhas que você faz hoje, vai decidir como vai ser sua vida. Aqui na Terra ainda, no tempo que você ainda tem aqui. E para onde você vai depois que você partir dessa Terra. Então, escolha sempre o melhor. E o melhor sempre é a luz. Sempre é o bem. Sempre. A melhor escolha para mim, para você, para cada um de nós. Desse planeta Terra que está tão maluco. Desse planeta Terra que está tão... Vocês estão vendo o que está acontecendo por aí. Já não bastava aquelas lá, lá daqueles outros dois países. Agora, há mais esses que estão acontecendo agora. Que Deus tenha misericórdia. Porque o fim dessa Terra está próximo. E muitos não estão nem aí. Querem mais é viver nas trevas do que jogar as trevas no quinto dos infernos. E ir correndo para a luz. Então, escolha o lado certo. Escolha a luz. Escolha sempre. Jesus. Deus abençoe a todos. Se você puder compartilhar, se inscrever, se inscrever, curtir. E deixe seus comentários também. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.